Yeah, ladies and gentlemen, please listen to Mr. Old Ringo Moça bonita que me vejei, não vou esquecer aquela moça de lá no D.D. Não vou lhe esquecer, me conheci lá no D.D. Pergunta ao Marechite, na mesa era só moete, confesso me fiz de você que também paguei para amigas dela A E.H. sou ela o inimigo a Lela A Sheila me pediu pra estar no offline, offline, o nosso amor no offline, offline A Sheila me pediu pra estar no offline, offline, o nosso amor no offline, offline A Sheila me pediu pra estar no online, toda a dele postar, A Sheila me pediu pra estar no online, a eleva papasim A Sheila me pediu pra estar no online, a eleva papasim Milkiro, друзья, que eugnio pra estar no online, a李氏 Mach A Sheila me pediu pra estar no offline, offline, o nosso amor no offline, offline, o unfor l does A Sheila me pediu pra estar no offline, offline, o nosso amor no offline, off like ne Você me pediu pra estar no offline O nosso amor no offline Eu quero estar online Ele pode estar Eu quero estar online Ele é meu papas Cuidado de se meter com tropas de choque Cuidado de se meter com tropas de choque